Aqui é a Esté, a repórter do povo que vos fala. Estamos aqui mais uma vez para a inauguração de mais uma obra que a Prefeitura nos traz. Vem conferir aqui comigo. Já estou aqui na entrada desse parque aquático, que a gente já desfruta de uma nascente, tá? Super limpa e o nome do parque é Águas Cristalinas. Mostra aí, meu câmera. Aqui a Prefeitura só trabalha certinho, com ótimas sinalizações aqui de piscinas fundas, para você não se afogar. Lembrando que nosso parque Águas Cristalinas só funciona em dias de chuvas. Se você vir em dia de sol, estará fechado. Santa Rita, lugar de desenvolvimento. Tchau. 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 Tchau.